O que é o que é o que é o Ministério do Laior? Miller nasceu em 64 E com apenas 4 anos vivia aquelas tensões da França em 68 E ainda na passagem da década de 80 para a década de 90 Ele publica então suas primeiras obras Bom, eu vou falar em espanhol, é melhor que em francês, ou seja, é difícil, é melhor que falar em espanhol. Vou falar em espanhol para que todo mundo possa entender. Eu sou autor de cómics e eu sei que aqui o cómic está muito desenvolvido e eu gostaria de falar justamente sobre o que é o cómic realmente. Ou seja, minha maneira de ver o cómic é que penso que é diferente do que pensa muito a gente porque a gente quando fala de cómics, quando falamos de cómics, de bens de ciné, como decimos em francês, pensa ao dibuco, em seguida pensa ao dibuco. E eu penso que não, que não é o dibuco, que o cómic antes que todo é uma escritura, é realmente uma escritura. Não, o dibuco é uma tipografia, uma tipografia gráfica que permite dizer coisas de outra maneira que a letra. O dibuco é o suporte da mesma maneira que a escritura, é o suporte da história também. Não é porque sabemos todos escrever, que somos todos escritores. Pois é o mesmo para o cómic. Não é porque a gente sabe dibujar, os que sabem dibujar, são autores de cómics. É só a maneira de contar a história, é o suporte. É isso. A ver. Sim. Dibuco isso? Não. A ver. A ver, não é? Não. É isso. Eu pense que todos os países… Não. Eu penso porque este código é todo entendo. Eu希望 parte do cérebro, 건데 todo esse. Mas isso é un idioma universal. que cada um em China ou em Siberia ou onde seja, se entende muito bem isso. E isso tem que saber em francês e saber ler. Essa é a diferença. Nós vemos dois filhos, um filho e um adolescente. Por isso estão nas calles de um território ocupado, ou seja, em Gaza ou onde seja. O chico é adolescente, pensa em uma chica, e como o único que conhece as chicas são os olhos, é o que pensa. O pequeno busca gatos para matá-los. Muito obrigada. Eu acho que para os alunos foi uma aula preciosa sobre o tema do desenho da bandeira. Obrigado, Banka. Obrigado, senhor. Obrigado.